Os vereadores de Birigui rejeitaram ontem à noite o aumento de salário do prefeito, do vice e também dos secretários municipais. Em contrapartida, aprovaram o reajuste salarial dos servidores públicos e também dos cargos comissionados. O reajuste de quase 5% e aumento de R$ 100 no abono salarial dos servidores municipais foram aprovados por unanimidade na Câmara dos Vereadores de Birigui. Difícil mesmo foi encontrar cadeira vazia no plenário. Muita gente quis acompanhar a votação de perto e levou até cartaz para apoiar o aumento. A maioria ocupa cargo comissionado na Prefeitura. Segundo a Câmara Municipal, são mais de 200 cargos por indicação na cidade. E o salário deles também vai subir, o que não agradou quem passou no concurso para ocupar uma vaga. O único cartaz contra o reajuste foi levantado pela Daniela, que fez questão de protestar. Apenas quase 5% de aumento e assim, R$ 100 de abono até pode ser melhor, só que não é o bastante. Pensa, quase 5% de um salário alto é um dinheiro bom. Quase 5% de um salário miserável é mínimo, porque a Prefeitura fala que não tem dinheiro, porém tem sim, porque está cheio de cargo comissionado. E o trabalhador que é de rua, o braçal que ganha o mínimo do mínimo ou mil e poucos reais, é o cara que está mais se ferrando na Prefeitura. Também estava na pauta outro projeto de muita repercussão e que também mexe nos cofres públicos. A proposta para reajustar o salário do prefeito, do vice-prefeito e de secretários municipais de Birigui foi rejeitada pela maioria dos votos. A votação do projeto havia sido adiada duas vezes. O reajuste seria de quase 5%, igual ao dos servidores municipais. O salário do prefeito ultrapassaria os R$ 17 mil. O vice-prefeito passaria a receber mais de R$ 5 mil e os secretários municipais mais de R$ 6 mil. O primeiro ano agora, 2017, vai economizar R$ 79 mil. O segundo ano, R$ 95 mil. E o terceiro, 2019, R$ 99 mil. Esse dinheiro pode ser investido, por exemplo, na compra de ambulâncias ou outro tipo de material em benefício da cidade. Na outra ponta, apenas o vereador César Pantaroto do DEM discorda e acredita que o reajuste deveria sim sair do papel. Eu entendo a posição do prefeito, eu sei que ele pode querer não nesse momento ter o aumento, mas ele faz com o dinheiro dele o que ele bem entender. Agora, os funcionários não podem ser prejudicados nessa decisão nossa de vereador. Então, como eu faço isso na minha vida privada, eu uso o mesmo critério, o mesmo peso, como eu votei para os outros ter direito ao aumento, eu não poderia deixar de votar a favor desses funcionários que estão com o teto próximo do prefeito. Independentemente do discurso que se adota, o que tem que ser levado em consideração é o seguinte, aumento salarial para prefeito, para secretário, para vice-prefeito, não pode acontecer. Região está em crise, prefeituras estão sem dinheiro no caixa e fica essa farra de aumento aí para quem é escolhido pelo povo para representar a população. Então, isso não pode ter. Tem que investir em funcionário público, que são eles ali que estão na linha de frente, estão colocando a cara a tapa para tentar fazer a máquina funcionar. Aí sim é o correto nessa situação. Tem a economia de um lado, tem um gasto maior do outro, mas aí nessa conta acaba ficando um pouco mais justo do que se fosse para o bolso do prefeito esse aumento.